Vamos resolver agora a questão 43 do Ensejo de 2020. Uma pesquisa realizada em 4 escolas de uma cidade verificou o índice de massa corporal, o IMC, dos alunos e usou esses resultados para organizá-los nas seguintes categorias. Baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade de grau 1, obesidade de grau 2 e obesidade de grau 3. Os dados obtidos estão apresentados na tabela, então a gente tem aqui a nossa tabela. De acordo com os dados, qual é a escola que está com a maior quantidade de crianças com o peso acima do normal? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual dessas 4 escolas tem mais alunos com peso acima do normal. Eu sei que o peso normal está aqui e aqui, pré-obesidade, obesidade, obesidade, obesidade. Ou seja, tudo que está abaixo aqui do peso normal, as linhas abaixo, são aqueles que têm um valor, um peso acima do normal. Ou seja, tudo que está abaixo dessa linha azul, a gente precisa somar. Só que daí é assim, a gente soma para cada escola. Aqui a gente soma para a escola 1, aqui a gente soma para a escola 2 e aqui a gente soma para a escola 3 e 4. E o que vai acontecer? Aquela escola que a gente tem o maior valor, a gente vai basicamente identificar como a escola que tem mais alunos de crianças acima do peso. Então, vamos lá. Vamos só começar com a escola 1. A escola 1 vai ser 90 com 80 com 30 com 10. Aqui você não precisa nem reescrever isso, porque é perca de tempo. Você pode tentar aqui fazer direto. O que você sabe? Você sabe que 10 com 90 é 100, 180, 180 com 30 é 210. Beleza, vamos para a segunda, segunda escola. Você tem aqui 110 com 70 com 20 com 5. 110 com 70, 180. 180 com 20, 200. Com 5, 205. Certo? Escola 3. 90 com 110, 200. 220, 235. Então, 235. Escola 4. 80 com 80, 160. 160 com 20. 180 com 10, 190. Basicamente, observando, a gente consegue observar claramente que a maior soma foi da escola 3, que é 235. Se é 235, que é a escola 3. No caso, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 43 do Enseja de 2020. Se você ficou com uma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu. E até a próxima. Música